Antes de começar o vídeo, eu quero responder umas coisas que vocês estão me perguntando bastante. No meu Insta, as pessoas estão me perguntando onde eu comprei essa blusa aqui, outras roupas, tipo, moletom, roupa bem largona que eu tô usando bastante esses tempos. E foi uma loja que me mandou, a loja, o nome dela é Hazy Wear, e lá tem várias roupas super legais. Tipo, essa blusa aqui, ela é super largona, e eu tô numa vibe de usar roupa super larga, sabe, super confortável, com shortinhos, então eles ficam super maravilhosos. E eu vou mostrar pra vocês agora outras roupas que eles me mandaram. Me mandaram essa blusa preta, que tem esse logo aqui da loja. E atrás tem um raio super bonito, olha isso, gente, é muito lindo esse raio, sério. Essa amarela aqui também, é da mesma loja, e ela é super confortável, mas elas são super confortáveis, mano, é muito bonita essas blusas, super estilosinha. E atrás também tem esse negócio escrito, em todas tem isso, ai, gente, super bonitinho. Gente, mandaram esse moletom também, mano, esse moletom ali é a coisa mais linda, gente, essa cor é muito linda. E aqui tem um detalhinho, ó, Hazy Wear, aqui tá escrito isso, mano, esse moletom ali é muito lindo. Aí ele tem a touca atrás, que é super confortável. Mano, ele é muito quentinho, sabe, ele é muito gostoso. Bom, eu recomendo todo mundo comprar nessa loja, porque ela é uma loja de confiança, ela é lá do Rio de Janeiro. E eles mandam os produtos pra você por Sedex, e tipo, é super confiável, chega na hora, o produto é de boa qualidade, e recomendo todo mundo comprar. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, o link do Instagram deles aqui embaixo. Vai todo mundo lá, segue a loja deles, comenta na última foto da loja, hashtag VimPelaMinha. E entra todo mundo no site pra ver as novidades, as roupas que eles têm, porque eu sei que vocês vão amar do mesmo jeito que eu amei. E bom, gente, é isso. Um beijo, e agora vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês. Gente, por favor, assiste esse vídeo até o final, porque no final eu quero falar sobre o canal, porque eu tava sem postar vídeo, eu quero explicar todas as coisas direitinho. Oi, gente, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu e a minha ex-melhor amiga, a Marina, fugimos de casa. Bom, então é isso, e vamos pro vídeo. Eu e a Marina, a gente sempre teve uma vontade, tipo, de pegar um dia, viajar sem ninguém saber pra praia, e ficar na praia vendendo a nossa arte. Tipo, a nossa arte é as nossas pulseiras. Mas então, aí eu lembro que a Marina tava de castigo, ela não tava podendo fazer nada. Ela não podia ir pra festa, ela não podia nem vir em casa, sabe? E eu fiquei bem brava com isso, ela também ficou bem puta. A gente nem tava se vendo direito, e foi uma época muito ruim da nossa amizade. Eu lembro que dia 9 de setembro eu tava no salão, que eu fui cortar meu cabelo. Liguei pra Marina por chamada de vídeo. Aí a gente começou a conversar. A gente tava falando que ela não podia sair. Gente, eu vou explicar um negócio. Quando eu aparecer com o boné, é o que eu estava falando. Quando eu aparecer com o bagulho rosa, é o que a Marina tava falando, tá bom? Aí eu falei assim pra ela. Mano, tive uma ideia. Vamos fugir? E a Marina, como tem uma cabeça super consciente também, igual a minha, falou. Vamos, mano, vamos fugir. Vamos quando, quando? Ah, não sei, mas eu não planejo direito. Vamos ver direitinho, tudo tal. Vamos hoje, Yasmin, vamos hoje. Você tá louca? Hoje eu não vou ir não. Você tá doida? Lógico que não, mano. Hoje não tem nada pra dar certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra célula da igreja. Aí no final da célula a gente fala que a gente vai pra minha casa. Sai lá fora, pega o Uber e vai com o Uber pro metrô de Jabaquara. E do Jabaquara nós vai pra praia, fechou? E eu, como sou uma amiga super consciente, lógico que eu falei, né? Que... Mano, vamos fechar o estourão. Vamos ficar na praia três dias, caralho. Então eu e a Marina, a gente já tava tipo, o plano da praia é todo pronto. Pra quem não sabe, célula da igreja é um grupo da igreja que se reúne e tem o culto na casa de alguém. E a gente come, bebe, tudo super legal. E aí eu e a Marina resolvemos ir pra célula. Deu uma 7h30, 7h40, ela falou assim, tô saindo de casa. Ela chegou lá uma 7h40, eu lembro que ela me ligou pelo celular da minha amiga. Ela perguntou se tava tudo certo, sei que tava tudo certo, porque eu tava querendo ir. Aí eu saí do salão muito tarde, eu saí do salão tipo, umas 8h30. E saí do salão, voltei pra casa, chegando aqui em casa. A única coisa que eu coloquei na mochila foi só a escova de dente, pasta de dente, e a blusa de frio e o carregador de celular. Só coloquei isso na mala pra gente viajar. E eu peguei o dinheiro que eu tinha. Peguei todo o meu dinheirinho guardado, que é difícil guardar dinheiro, viu? E minha mãe foi me levar pra célula. Eu chegando na célula, foi mais ou menos assim. Insericórdia, Senhor, me perdoa esse pecado. Marina! Marina, vem cá! E aí? Você trouxe as coisas? Você trouxe as coisas? Trouxe, mano, trouxe. O dinheiro tá aqui. Vamos pro banheiro comigo, vamos pro banheiro comigo. Gente, você tá ligado no comércio de traficante? Você trouxe, você trouxe, tá com você? Eu e a Marina tava tipo assim. A gente tava, sabe, tipo... A gente tava aparentando um pouquinho, bem pouquinho, que a gente ia fazer merda. Aí eu e a Marina fomos no banheiro, falando de novo todo o plano e voltamos. No final da célula, eu chamei a Marina. Aí a gente foi conversar, nisso que a gente foi conversar, eu falei assim, você vai chamar o Uber agora? Ela vou. Aí ela chamou o Uber. E, tipo, ela chamou o Uber e no destinário do Uber, ela falou que nós tá pro Jabaquara. E aí, chegando no Jabaquara, nosso objetivo era pegar uma van. E dessa van, a gente ia pra praia, que era mais barato. Tipo, é 40 reais cada pessoa em uma van clandestina. Só que nessa hora, eu já tava arrependida, eu não tava querendo mais ir. Porque a palavra tinha tocado comigo, sabe? Eu fiquei tipo, mano, que bosta tô fazendo, eu não quero mais ir. Aí, o que que eu fiz? Eu cheguei na minha amiga da igreja, a Nath, aí eu falei assim pra ela. Nath, eu e a Marina vamos fugir, a gente vai pro metrô de Jabaquara. Quando for umas 10 horas, você liga pra minha mãe e conta que a gente tá lá. Mas não conta pra Marina que eu tô te contando isso. Aí a Nath fez assim. Gente, a blusa azul é a Nath. Essa blusa não é nem minha do Felipe, eu tenho que devolver pra ele. Você tá maluca? Você tá louca? Você vai fugir, eu vou falar com a Marina agora. Não, você não pode contar não, vem aqui. Quando eu olhei, a Nath já tava lá fora, hein, pra falar com a Marina. Mas, mano, quando a Nath saiu do portão pra falar com a Marina, o pai da Nath chegou, e aí ela foi embora com ele. E eu tava procurando a Marina, cadê a Marina, cadê a Marina? A Marina já tava dentro do Uber, a Marina foi ligeira. Mas eu acho que Deus mandou um sinal assim pra pastora e falou, elas vão fazer bosta, não deixa elas ir embora. A pastora chegou na gente e falou assim. Meninas, vocês estão indo mesmo pra casa da vó da Marina? Vocês têm certeza que vocês estão indo mesmo pra lá? Não, pastora, fica tranquila, nós tá indo pra lá sim. Fica na paz, pastora, a gente tá indo pra lá sim. Pastora, se você estiver vendo esse vídeo, me perdoa. Não sei o que eu tenho na cabeça, tenho bosta na cabeça, me perdoa. Daí eu e a Marina entramos no Uber e fomos. Só que tipo, eu não tava querendo mais ir. Eu até parei num post pra colocar crédito, porque eu tava sem 3G, pra conseguir falar com a minha mãe onde a gente tava e contar tudo. Só que a Oi, ela tava fora de ar, então não dava pra me colocar crédito. Ou seja, fudeu, tava tudo fudido. Eu tava no carro, com o Uber, com a Marina, indo pro metrô, já vai com a hora pra ir lá e pra um negócio. Eu sei que vocês podem falar tipo assim. Ah, mas você podia descer do carro e ir embora a hora que você quisesse. Não, eu não podia, gente. Porque eu conheço a Marina, se eu não fosse, ela ia sozinha. E se ela fosse sozinha, ia ser pior pra ela, entendeu? Porque tipo, uma menina sozinha é mais fácil de acontecer alguma coisa. Duas juntas, já sabe, tipo, também é mais fácil de acontecer alguma coisa. Mas sei lá, a gente se dá um conforto uma pra outra, sabe? Quando eu parei e vi que a Oi tava fora de ar, que não era pra gente colocar crédito e tudo, a gente voltou pro carro. Só que nisso eu me arrependi de ter contado pra Nath. E aí eu falei, ah, mano, quer saber? Agora eu vou. E aí eu falei, não, agora eu vou, eu vou e é isso. Vamos pra praia. Aí eu falei pra Marina, sim. Marina, contei pra Nath, que eu e você vai pro Jabáquia, e depois de lá a gente vai viajar pra praia escondido. Mano, minha vida, por que você fez isso? Desculpa, mas vamos ver outro lugar pra nós ver agora? Eu e a Marina ficamos conversando com o Uber, e a gente convenceu ele de levar eu e ela pra praia grande. Ele ia levar nós dois pra praia grande, a gente ia dar acho que 150 reais pra ele, e a gente ia pagar o pedágio. Só que no caminho, eu e a Marina meio que contou que a gente fugiu de casa, a gente já falou todas as marcas que a gente tinha feito na vida. E o cara, eu não sei, mas eu acho que ele ficou um pouco assustado com a gente, porque a gente contou uns negócios, sabe? A gente contou uns negócios meio que eu não vou falar agora, mas foi gente doida, sabe? Aí eu já percebi que o cara tava meio assim, sabe? Não querendo levar mais a gente, porque ele tava tipo assim. É melhor você voltar, menina. Vocês têm certeza disso? Ai, meu Deus, vai dar alguma coisa errada. O cara, ele não tava querendo mais levar nós. Ele tava tentando convencer eu e ela de voltar. E a gente passou por um negócio, sabe tipo aquelas cabines de polícia que ficam no meio do mato? A gente passou por um negócio desse. Aí quando passou pelo negócio de polícia, o Ana, olha como ele foi esperto. Ele foi andando com o carro, ele parou tipo um pouquinho na frente do negócio de polícia. Aqui é o negócio de polícia, aqui é onde o carro tava parado. Ele parou um pouquinho mais pra frente. E aí, tipo, ele deu meio que uma brecada assim, sabe? Olha que é um esperto. E falou. Nossa, a água do carro acabou. Vou ter que descer pra pegar mais água pro carro. Nisso eu já me liguei. Eu conheço as pessoas. A Marina sabe, se tem uma frase que eu sempre falo é eu conheço as pessoas. Eu conheço as pessoas. Eu olho pra uma pessoa assim, eu já entendo as intenções dela. Eu já sei. Eu já consigo ver mais ou menos como que é. Quando eu olhei pra trás e vi que o homem tava indo pegar água no negócio da delegacia, eu olhei pra Marina e falei assim. Desce do carro que ele vai chamar a polícia. Eu acho que não vai, Asmin. O moço mais simpático, você acha que ele vai chamar a polícia? Marina, vai logo. Pega essas coisas e desce do carro agora, Marina. Ele não vai chamar a polícia, você tá louca? Marina, eu conheço as pessoas. Desce do carro. Eu falei, pega essas coisas. Marina pegou a mochila dela, eu peguei minha mochila, nós desceu do carro. Saímos correndo pro meio do mato. Ai, nós desceu do carro. Eu falei, Marina, se esconde ali atrás. Aí a Marina foi mais pra trás. Eu falei, vai pra trás. Nisso, a Marina entrou mais pra dentro do mato e ficou um pouquinho atrás de mim. E eu fiquei mais na frente. Porque eu queria ver se o cara ia vir mesmo com os policiais ou se ele só tinha ido pegar água. Passou uns dois minutos, chega um osso do Uber. Um policial, um... Aqui um policial, aqui ele no meio. Os três indo em direção do carro. Nessa hora, eu olhei pra Marina e eu só gritei. Corre, mano, corre! Aí ela saiu correndo no maior pico no meio do mato. Eu saí correndo atrás dela. A gente ficou andando no meio do mato, meio que agachada assim, sabe? Pros policiais não acharem, gente. Isso, mó escuridão. Umas onze e meia, meia noite, por aí. Eu falei, ficar aqui não vai dar porque eles vão achar a gente. Vamos pra algum lugar. Nisso aí, ela começou a andar no meio do mato. A gente foi reto. A gente foi reto, foi reto, foi reto. E a gente chegou meio que numa ponte, assim, sabe? Um negócio que já não era mais mato. Era asfalto mesmo. E era uma ponte, assim. Tipo, debaixo de uma ponte pra descer. Nessa hora, eu peguei meu celular e comecei a gravar aqui. Eu vou colocar essa parte do vídeo aqui pra vocês verem. A gente tá fugindo da polícia. Mais rápido, Marina. Marina, a gente tá aqui dentro do mato. Onde tem morador de rua? Onde tem morador de rua? Vai. Aproxilhação. Agora corre. Corre, corre, corre. Não corre, não tem da rua. Vem logo, vem logo, vem logo. Misericórdia. A gente chegou numa cidade. Onde a gente tá? Não sei, deve ser alguma cidade. Fudeu. E eu e a Marina saímos no maior pique, assim, por debaixo da ponte. A gente só foi correndo, correndo. A gente passou por debaixo dessa ponte e a gente chegou numa cidade. E tinha um homem quando a gente chegou e ele tava parado na frente de um portão. E a gente foi falar com ele. A gente foi tentar pedir carona pra ele. A gente ficou muito tempo conversando com o homem. Tentando convencer ele de levar a gente pra lá. Mas ele não queria de jeito nenhum levar eu e a Marina pra lá. Mas o homem, ele foi muito legal. Tipo, ele ficou no portão da casa dele observando a gente. E conforme eu passava carro, a gente ficava tipo... Moço! Moço da carona! Moço da carona aqui, ó, moço! Mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô pedindo carona pra desconhecida. Depois de mó tempão, eu e a Marina pedindo carona finalmente para um carro. E aí ele falou assim... A blusa roxa é o moço que parou com o carro, viu? Eu sou o Uber, vocês estão perdidas. Pra onde que vocês querem, menina? Moço, a gente quer ir pra praia. Ajuda a gente. O nosso pai tá parado lá no portão de casa. Sabe aquele moço? Ele é nosso pai. Pai meu e dela. Eu e a Marina inventamos que o cara que tava no portão era nosso pai. Porque o que que passou na nossa cabeça? Se a gente falar que o moço que tá no portão é nosso pai, tem menos risco da gente ser sequestrada. E acontecer alguma coisa grave. Aí o moço do Uber falou assim... Entra aí que eu levo vocês. Vamos lá. Moço, mas peraí que a gente vai primeiro falar com o nosso pai. Vamos lá com a gente falar com o nosso pai. Aí a gente foi indo a pé até o cara do portão. E o carro foi seguindo a gente. Aquele que falou que era o Uber, tudo tal. Chegando no portão, eu olhei pro nosso pai. Que era o cara parado na frente do portão. E eu e a Marina falamos assim pra ele. Opa, então. A gente achou o Uber pra levar a gente, tá bom, pai? Anota a placa, pai. Gente, eu juro. Eu e a Marina falamos exatamente assim. Mas, gente, olha como o moço do portão foi mal fusão comigo com a Marina. Quando a gente entrou no carro, o moço do portão fez assim pro moço do Uber. A blusa verde é o moço do portão. Não sou pai delas, não. Mentira, não sou pai delas, não. Não leva, não. Loca, loca. Gente, vocês acreditam que ele fez assim? Come como se eu e a Marina fosse louca. Pra disfarçar, falei... Tchau, pai! Vai, moço! Vamos embora! E aí a gente foi com o Uber. Esse homem, ele era muito, muito frimezo. Sério, tipo... Ele foi super compreensível com a gente. Aí a gente foi conversando com ele. E a gente acabou contando toda a história pra ele também. A gente acabou contando a verdade pra ele. Mas ele não ficou meio assustado. Ele tentou dar conselho pra gente. E aí ele falou assim... Ó, eu vou levar vocês. Mas vocês têm certeza? Aí a gente tem, moço! Aí ele parou no acostamento e ligou o aplicativo pra ver se compensava ele levar a gente pra Praia Grande. Pelo dinheiro que a gente ia dar pra ele. Ele tava sem sinal porque era tudo mato. Ele parou pra tentar pegar o sinal. Nisso que ele parou o carro, chegou uma menina na gente. Era... Talito o nome dela. Nossa, essa parte é emocionante. E ela chegou lá toda desnorteada, sabe? Tipo, ela tava toda acelerada, tava com medo, essas coisas. Isso, a gente tava parado no acostamento. E aí ela chegou no moço do Uber e falou assim... É... O meu pai tentou matar minha mãe. Minha mãe fugiu de casa. Eu tenho que ir pra casa do meu tio porque meu pai tá fora de si na minha casa. Ela falou exatamente isso pro Uber. O cara ficou tipo... Não, mas não dá pra mim te levar pra casa do seu tio, que não sei o quê. Eu acho que a mãe tava com um pouco de medo dela porque ela tava muito alterada, sabe? Alterada não, mas desesperada. E aí ela falou assim... Moço, por favor, que não sei o quê. E... Não sei. Eu não sei o que me deu. Nessa época eu tava frequentando a igreja de direito. Eu frequentava a igreja. Eu tava... Eu tava firme, sabe? Tipo, na igreja. Eu tava bem... Tava lado a lado com Deus. Aí vocês vão me perguntar... Mas por que eu fui fugir de casa? Então, não sei. Eu só faço merda da minha vida. Eu só sei que veio na minha cabeça que eu preciso falar isso pra essa menina. E Deus começou a tocar meu coração e falou... Fala com ela. Fala com ela. E aí eu lembro que eu abri a porta do carro e eu tava descalça. Desci descalça mesmo. Eu cheguei lá, olhei pra ela, segurei a mão dela e falei assim... Você não tá aqui à toa. Deus mandou você aqui. Vai dar tudo certo na sua família. Busca Deus. E eu só tenho uma palavra pra ela, uma bonita. Aí eu falei... Dos irmãos dela. Eu falei... Não sei o que seus irmãos... Eu não lembro direito. Porque foi um momento, sabe? Tipo... Não era eu. Eu acho que era Deus. Eu não sei explicar, gente. Uma palavra bonita pra ela. Conforme eu falava, ela começava a chorar. Aí eu abracei ela forte. E eu fiquei tipo... Meu Deus, cara. Tem gente que não tem nada. E eu que tenho tudo fiz isso. A loucura que eu faço, sabe? Essas bobeiras. E aí eu olhei pro cara do Uber e falei... Leva ela pra casa dela que eu pago. Eu só não sei de onde eu ia tirar dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro direito nem pra mim, pra Marina. Entendeu? Mas eu falei. E aí o homem falou assim... Entra aí que eu te levo. Ela entrou no carro e ele deixou ela numa rua. Que era a rua da casa do tio dela. Ela desceu. E falou tchau. E só foi isso. Eu não sei o que aconteceu com ela. Sei lá. Se você estiver vendo esse vídeo, Thalita. Eu espero que você esteja seguindo o escravinho de Deus. E esteja feliz. Não sei. Depois o cara deixou ela lá. Ele olhou pra mim e pra Marina. E falou assim... E aí? O que vocês vão fazer agora? Eu olhei pra Marina. E falei... E aí? Aí a Marina... Vamos voltar? Aí eu falei... Vamos. Liguei meu celular. A Marina ligou o celular do pai dela. Que ela tinha pegado o celular do pai dela. E aí eu pedi pro moço... Moço, empresta o celular pra gente rotear tudo, Thals. Pra pegar a internet e conseguir falar com a minha mãe. E quando eu fui rotear... A senha do roteador dele era... Jesus te ama. Será que a gente sabe que era isso, gente? Eu não tô zoando. A Marina tava na hora. Ela tá de prova. A senha do roteador do homem do Uber era... Jesus te ama. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que... Eu fui até lá. Eu fiz errado e de ir até lá. Mas Deus... É tão maravilhoso... Tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Que ele colocou alguém na minha vida pra mim conseguir... Falar alguma coisa pra ela. E o moço do Uber falou assim pra mim... Você plantou uma semente no coração dessa menina. Eu não sei como vai estar a vida dela daqui pra frente. Mas que você plantou uma semente no coração dela. Você plantou... E Deus... Ele é tão maravilhoso... Que de uma coisa ruim que eu fui lá fazer... Ele fez um jeito de eu conseguir fazer bem pra alguém. Mas não fugiram de casa. Pelo amor de Deus. Não vão achar que vocês vão fugir de casa. Vai chegar alguém aí. Vocês vão falar de Deus. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não fugiram de casa. Isso é errado. Falando toda a história triste... Aí depois... A gente conseguiu falar com nossos pais. Eles estavam na delegacia. Junto com o outro Uber. Sabe o Uber do começo lá da história? O primeiro Uber. Aquele Uber lá. E aí... O policial da delegacia falou... O cara do Uber. O cara do Uber tudo assustado. Levou eu e a Marina pra lá. Aí o cara do Uber parou em frente da delegacia. A gente chegou. A Marina desceu chorando. Super falsa. Só pra não levar uns tapas. Ela desceu bem assim do carro. Papai. Me perdoa, papai. Me perdoa. Não vou fazer isso que eu mais disse. Eu prometo. Tava rindo o caminho inteiro. Deu cinco minutos pra chegar. Ela fechou a cara. Chegando lá. Começou a chorar. Bem da falsa, né? Aí o pai da Marina foi. Abraçou ela. Sabe? Mó amor. Eu não sei se é assim, gente. Quando eu tô numa situação que não pode rir. Eu dou risada. E aí eu desci rindo. Aqui comigo já é uma situação diferente. Eu desci do carro. Minha mãe já foi na porta do carro e ficou assim. Desce. Vai. Desce do carro. Sabe o que surgiu? Desce então, bonitona. E eu tava assim. Vai. Calma aí. Calma, você não vai me bater. Não. Não me bate. Calma. 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 Não me bate. Aí eu meio que corri assim por trás do carro, sabe? Em direção aos policiais. Porque o que eu pensei? Vou correr pros policiais. Os policiais vão me defender. Ela não vai me bater. Certo? Não, errado. Porque eu apanhei na frente dos policiais. Nisso que eu saí correndo e minha mãe foi atrás de mim. Mano, a mulher parecia um flash. Ela me puxou pelos cabelos e me arrastou um pouquinho assim. Mas nem pouquinho, sabe? Nesse pouquinho que ela me arrastou, veio os policiais. Veio meu pai. Tira ela de cima de mim. Gente, eu tinha cortado meu cabelo e feito minhas blusas nesse dia. Meu cabelo tava lindo. Eu tava toda esbagaçada do chão. Minha mãe tinha puxado meus cabelos. Eu levantei assim. É? Que que adianta você apagar meu cabelo se você vai estragar ele mesmo? Não precisava nem ter apagado. Não tô nem aí. Os policiais olham pra minha cara. Os policiais começaram a rir. Eu entrei dentro da delegacia. Fiquei lá. E a Marina chorando. Super falsidade. Aí tava lá os dois Uber. Os dois policiais. A minha mãe. O meu pai. Madrasta da Marina. O pai da Marina. E a Marina chorando. Eu dando risada. Minha mãe gritando. Os policiais falando. Os Uber falando. E aí a minha mãe me xingando. O segundo Uber. O da menina. Ele olhou pra mim e falou assim. Você não veio aqui à toa. Você sabe o que aconteceu. Quando ele falou isso. Eu fiquei mais calma. Não vou ficar quieta na minha. Não vou responder minha mãe. Vou ficar mais tranquilinha. Vou resumir a história. Porque já tá bem longo o vídeo. No final. Eu voltei pra minha casa. A Marina voltou pra casa dela. A gente ficou sem se falar um bom tempo. E aí chegando aqui em casa. Quando eu tava subindo. Eu tirei uma foto. Do elevador. E meu pai apareceu atrás. Parece que eu vou colocar agora. A foto pra vocês verem. A cara que o meu pai tava. Aí a família da Marina. A minha família. Proibiu a gente se falar. Mas a gente não tava nem aí. Sabe? Se eles tinham proibido. Porque a nossa amizade era mais importante. Eu e a Marina continuamos se falando de boa. Só que ela foi morar lá com a mãe dela. Que mora tipo muito longe daqui. Mas a gente continuava se falando por vídeo. Tudo tal. A amizade tava normal. Aí a Marina inventou uma mentira. Muito feia. Sobre mim. Sobre ela. Que eu não gostei. Eu fiquei brava. E aí a gente começou a discutir. E ela falou assim. Ah, quer saber? Foda-se. Se você quiser, você acredita. Se você quiser, você não acredita. Quando ela falou isso. Eu fiquei muito brava. E aí eu mandei uma textão. Falando várias verdades pra ela. Foi tão verdade. Que ela nem respondeu o texto. Porque ela sabia que tava certo. Falei várias coisas. Que ela precisava ouvir. Ó, faz tempo. E aí a gente se afastou. Parou de se falar. E até hoje a gente nunca mais se falou. Mas eu tô bem. Eu tô feliz. Eu arrumei novos amigos. Eu tô contente. Eu sou uma pessoa que assim. Eu gosto de ter você na minha vida. Mas se você sair. Não é que você não vai fazer falta. Eu não vou ficar triste. Eu sou uma pessoa que eu curto muitos momentos. Eu vou curtir muito os momentos que eu tiver com você. Mas se você sair da minha vida. Algum dia eu não vou ficar triste. Vai ter momentos bons. Eu vou lembrar deles. Mas eu não vou ficar tipo. Ai meu Deus, cara. Se ela tivesse aqui. Não, sabe? Eu não vou ficar assim. Eu vou simplesmente arrumar amigos novos. Eu não preciso de alguém pra me fazer feliz. Eu me basto. Eu acho que isso é um problema. Acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. As pessoas, elas têm um problema de autoafirmação, autoaceitação. Elas precisam de alguém pra se bastar. Eu não sou assim. Eu me basto, sabe? Vocês têm que se amar. Mas então eu vou parar de falar. Porque esse vídeo já tá muito longo. E agora eu vou dar os recadinhos que eu falei no começo do vídeo. Eu tava sem postar vídeo no canal. Porque o meu computador tava quebrado. E eu não tava conseguindo editar vídeo. E eu também tava passando por uma fase bem complicadinha. Mas agora eu vou voltar pro canal. Vai ter vídeo toda terça e toda quinta no canal. Vou tentar postar dois vídeos. Se eu não consigo postar dois vídeos por semana, eu posto pelo menos um, certeza, na terça ou na quinta. Bom, gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Eu espero mesmo que vocês gostem. Um beijo. Amo vocês. E não fugiram de casa. Porque isso é uma tremenda besteira.